Bom dia, boa tarde, boa noite É, vem do show Alex Ou chega o dia Dia do pai, papai Dia do papai Feliz dia do pai Feliz dia de felicidade Alegria, paz e alegria Todo dia é dia do pai Todo dia Todo dia é dia especial Todo dia O respeito é bom A simbidade O respeito Um respeito ao outro Porque agora É aquele dia do seu pai Que está vivo É dia nacional do pai Quem não tem pai Agradece a sua mãe Seu pai, sua mãe é seu pai Seja feliz Estou dando mensagem para vocês Serve do show Alex Oficial e real É oficial e real Agora É oficial e real Bora, bora, bora Quem tem pai Quem tem mãe Quem tem pai, mãe É tudo pai Estou bonito Agora Agora estou passando a mudança Feliz dia do pai Você está bonito, Diogo Feliz dia do pai A mulher A mulher bem doado Você respeita o seu pai Respeita o meu pai Tudo pra mim O meu pai é tudo Respeita o meu pai A minha mãe Ser o meu pai Eu não sou ninguém Papai O meu pai A hora mais pesquisada É o seu pai Que ajuda você Sua mãe Dê o valor O seu pai A sua mãe Canto ele está vivo Todo dia Não é hoje É o dia do pai É a mãe Dê o valor Hoje Se ele morrer Não dê o valor Dê o valor Quando ele está vivo É a minha gente É a menininha É o seu menino Menina Eu dou o valor Quando dá vivo Quando dá amor Eu dou o valor Aí o meu pai Ele é nido Puxou eu Meu papai Papai Ele puxou eu Felicidade Está nacional Dia do pai Isso aí É bonito Dia do pai Todo dia Dia do pai Quem não tem pai Dê o abate Sua mãe Que guiou você Felicidade Paz Alegria O importante É o seu coração Você não importa Dar um becente Para o seu pai Para a sua mãe Nada O importante É dar uma mensagem Bonita O importante Não é dinheiro E não importa Não Vou dar uma ova Para o meu pai Eu vou dar um óculos Para o meu pai Bonito Não dê nada Isso Tem uma mensagem Bonita Uma mensagem O que importa O povo de Ah você na cama Você fala bonito Eu falo bonito Toda vez Toda vez Eu falo bonito Ou você Respeita Sua mãe Respeita Minha mãe Respeita O meu pai Todo meu pai Manda eu comprar O pão Eu vou Nunca falei Não Respeita Olha O meu pai Trabalhador O meu pai É bandido Respeita Seu pai Tudo Respeita Não coloque Não critique Quem Não critique Respeita O pai De todo mundo Viu Viu Bora Respeitando Todo mundo Não critique Por que Criticar Quem é o criticado Quem é vocês Para criticar E quem Fale bonito Fale bonito Na câmera E por trás da câmera Eu sou a mesma pessoa Ô moliça Eu sou o moliça Para você Eu taco Bairro Sareguia Félicidade Para vocês Final de semana Eu era criança Eu sou embata hoje A professora Évito Dê com os reais Para tomar um besante Para o pai Ô professora Eu disse a ela Professora O importante É dar mensagem Bonita Fundo Fundo Seu coração Eu falei Para ela É Eu disse A ela É Dê um besante Eu disse O importante Não é dinheiro O importante É o espeto Que você tem Seu pai A sua mãe Olhe por ele Todo dia Olhe por seu pai A sua mãe Você tem seu pai Ter sua mãe Rece por ele Você queria ter seu pai Você queria ter sua mãe Porque hoje Você pensa É hoje Só um dia especial Todo dia É um dia mesmo Todo dia É um dia Todo dia É um dia Você pensa Porque só hoje O dia Dê do pai Dê da mãe Todo dia É um dia Ah não Eu sou assim Eu sou É a lixa É Você tá louco Louquíssimo Eu não tô louco não Todo dia Dê do pai Olha o que eu digo É Se seu pai Tá vivo É Se a sua mãe Tem muita gente Eu não tenho pai Eu tenho minha mãe Que guiou eu Ter O dão a pai Sua mãe O seu pai Ter felicidade Ter paz E alegria O Olha Ah o meu pai Dá beijo Vai pro beijo Olha O não que diga Quem Eu tô falando É sumido Aqui Olha Eu tô Vodando Olha o dia Dê do pai Felicidade Que tem seu pai A cadeia Essa luz Que tem seu pai Você não tem o seu pai Esse pra sua mãe Ou você não tem sua É todo dia É o mesmo Não é um dia precial Todo dia É um dia precial Nacional Tudo que o meu pai Me ensinou Boaixou Eu respeito Todos vocês Eu vou jogar Minha mãe Pra falar um pouquinho Ela conheceu O pai dela Não Ela não conheceu O pai dela Mãe 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 Vem cá Mãe Tô fazendo as coisas Olha A minha mãe Vai falar Ela não conheceu O pai dela Ela queria ter um pai Um felicidade Quem não tem pai A cadeia Sua mãe Que vive com você Não que diga Eu tenho que pedir Fala um pouquinho O que você acha Fala um pouquinho Minha mãe Feliz dia dos pais Pra todos Pra todos Nacional Todos os pais Diga muita saúde Muita paz Que abraçam seus filhos Que digam que o amam E seus filhos também Diga que amam Eu amo papai Feliz dia dos pais E felicidade Quem É Vê tu tava dando Olha o meu pai Ele bebe Ele banca Ele é seu pai Minha gente Olha o que ele bebe Ele é bebedor Ele não trabalha Ele é big show Ele é seu pai Expedi ele Feliz dia do país E alegria Pra todo Nacional É Vê tu Sou Feliz dia Do papai Feliz dia Do papai Todo dia Tem papai Tem mamãe Feliz dia Papai Beijo É O 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